Salve galera, beleza? Pra quem não me conheceu, eu sou o David e eu sou a Suelen e esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto! Hoje a gente vai reagir aí, galera. Então corto dois do Tenka Raps, beleza? Caraca, mano. Eren, Killer Bee, Zaraque e deve ter outros também. Nossa, deve estar pesadão. Isso aí, já reagimos aos outros dele, beleza? Já fizeram todas a saga. Saiu, a gente tá fazendo. Se você não assistiu, vai assistir, beleza? Eu vou deixar o card aqui pra vocês. E deixa muito like nesse vídeo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Nós fazemos reaction, aqui tem vídeo novo todo dia. Então já se inscreve aí, ativa as notificações também pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E se você quiser seguir a gente no Instagram e na plataforma rosto, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Isso aí, galera. E de aniversário, galera, eu queria que você deixasse o like, daí ia ser um presentão pra alguém. Isso aí, de aniversário dele, gente. E galera, só falta 40 inscritos, mano, pra gente bater o tão sonhado. Vai ter 30k! Nossa, vai ser um presentão, hein, galera? Então, galera, sem mais delongar, já deixa o like pra fortalecer a gente. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Tchau, 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 tchau. 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 da câmera aqui né é aquela que é passou ela ela passou fatia você então tem que tomar cuidado com ela velho então é muito da hora e essa vai me manter caressa isso é louca agressivo demais como sempre mano e sempre quando ele lançar um som a gente vai tá reagindo porque tá top mesmo a nem se ele assistir esse vídeo aí mano um abraço aí você tá amassando o som aí e só sucesso 2021 dá até vergonha de pensar que ele pode assistir esse vídeo galera comenta aí o que vocês acharam do vídeo beleza como é seu preferido é comenta qual seu preferido também é o que vocês acharam desse aí a opinião de vocês é muito válida é muito legal é todos os comentários aí saber da opinião de vocês também deixa outras sugestões aí de rap para a gente tá trazendo para vocês é espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês chegaram até aqui gostaram do vídeo muito obrigado pelo seu like pelo seu feedback tamo junto então bora bater 30k hoje bora bora bater 30k se Deus quiser família crescendo e até o próximo vídeo